Aquele ataque de munições. Jacarezinho! É o... é o... é o... o... seu, aquele da esquerda? É, tem dois caras aqui atrás, aqui, no... do... Inimigo entrando na O. Caiu aí na frente. Inimigo morrendo na O. Eu acho que menção aqui, quem precisar, tá? jacarezinho avião mais um cuidado com o disco o voador morreu eu vou chamar o cara aqui mano o que você tá fazendo aqui mano deixa eu cantar minha música deixa eu cantar minha música chato pra caraca tem cara aqui no azul tô com o avi tá eu vou ruxar lá mano tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui peraí peraí pelhado pelhado nossa tá cheio de cara aqui oi oi matei o cara aqui mais demais basta gente Aplausos Nossa senhora, se dá um tiro a arma, na, Jesus amado, ó, tá aqui ó, targetando um inimigo. Tá ali dentro, mano. Ah, mano, que é uma ruim, né velho? O que é isso, velho? Onde é que esse cara tava, mano? Ah, a caixa tá bem na frente, eu não consigo ver. Não tem conta. Achava que ele tava caindo para quedas, mano. A caixa tava bem na frente, eu não consegui ver, cara. Tá fazendo um monte de coisa aqui, entendeu? Não! Opa! O que é que eu tô morto aqui? Eu tô aqui. Não, vem aqui não, Doug, eu tô na porta. Eu tô devendo. O cara que tá matando é lá do morro, ó. Tô ligado. Consegue matar? Tá, tá no meio do mato. Peraí, peraí. Tem um cara aqui comigo aqui também. Tem um cara subindo aqui. Tem um cara subindo aqui. Tem um cara subindo aqui. Dois. Um. Só falta um. Boa. Boa, 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 boa. Um cara subindo! Não. Minha daço! Ah, eu vou pegar o meu câncer, meu irmão. Opa! Tempo aí chegou aí, valeu pelo falo, Lucas. Obrigado, uai. O cara corre pra baixo Tá longe, os outros estão ali Subi de novo, Silvio Tá boa, irmão Qual? Você tá na mão aí, Boris Acabou de chegar aqui, Silvio Tá em cima, tá em cima A caixa de suporte está em cima A caixa de suporte está em cima A caixa de suporte está em cima Tá parecido, você vai lá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vai! Mais um, mais um, mais um Vai nele Vai nele! Vai nele, Ralf Vai nele, Ralf Vai nele Boa! Dá um tapa aqui Dá um tapa aqui Dá um tapa! Boa, 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 boa Tá em cima Não, droppou um cara em cima Não vejo Tá em cima, tá em cima Tá em cima, vou subir, hein, vou subir Aqui na zona ali, mano, tava lotado, mano, o último Wavy bateu uns 25 caras ali, ó Ó, acabaram de jogar um ataque ali Jogaram um ataque agora, tinha uns 25 inimigos aqui, mano Comigo, já tô escutando já, tá aqui já, tô escutando já Jogaram um ataque em mim O resto tá aqui Tá aqui, é aqui dentro Tá lá no fundo Peguei mais um, tem mais um Tá longe, tá longe Tá aqui, ó Ah, tem dois, três aqui, ó Outro time, então, outro time É bem embaixo aí Morreu, um tiro, vem, vem, um tiro, um tiro Não, 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 não Tá levantando lá, tá levantando Boa Levantou, levantou Pronto, 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 pronto Levantou o Silva Isso Valeu Olha aí Vou subir, hein Pegar aqui a pole Tem cara ali da direita Isso Eles vão voltar Tem cara ali em cima Tem cara ali em cima Tem cara ali em cima Tá chinado lá em cima Não dá pra subir Tem cara lá em cima 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 É, aqui, ó Vermelho aí Não dá pra subir Derrubei Peguei Peguei fogo do dor dele Tinha cara ali, ó Tem cara ali, ó Engage Tem cara ali Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Eu estou indo pra subir Nossa, velho Tem alguém dando tiro de sniper ali, cuidado, hein Tem um tiro aí embaixo da gente, hein Tem cara ali, ó Ali, ó Tem cara 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 ali O que foi ele? O que foi ele? A gente nem sei da onde Derrubei uma O que foi ele? Peguei Peguei ele, me derrubou Ele me queimou Ele me queimou Tá no placa Tá no lado, vai de lá Vai lá no meio, ó Corra Caralho, vai, Ui É dois, viu Alguém tem plate sobrado ali Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Tem também Tá bom, cada um, tá bom. Vem para a nova zona de seguro. Morreu. Resta lá, resta lá, resta lá. Três caras. Tem um bem aqui, ó. Tem um bem aqui, ó. Tem um parado ali. O jogo para a esquerda. Vixe aí, vixe aí, dá tudo de nado, dá tudo de nado, tudo de nado. Nossa, ele me tornou também. Foi. Tava todo mundo de nado ali, mano. A gente tá indo para todo lado. Fiquei atirando no vácuo, mano. Ganhamos, família, de novo? Caraca, aí tá de hack, só pode. Opa, irmão, te acompanho direto e fico impressionado do jeito que você joga. Obrigado, caraca. Muito obrigado, lipei. Uma dúvida, você joga o maus taclado? Não, eu jogo com controlão. Controlão da massa, no PC. Eu jogo no PC de controle. E eu não vejo recuo nenhum, e eu jogo no controle e acho muito difícil de controlar o recuo longa distância. Alguma dica, cara? Montar a arma é dica óbvia, né? Mas uma coisa que você precisa fazer, velho. Uma coisa que você precisa fazer mesmo é mexer nas suas configurações. Encontrar a configuração que te favorece. É a primeira coisa que você precisa fazer. É, pega uma classe boa, uma classe com pouco recuo. E começa com arma de pouco recuo. Ah, mas não tem dano. Importa. Pouco recuo, controla o recuo. Outra coisa, mano, que eu uso, que eu gosto muito, é isso aqui ó. Que é o extensor de analógico. É o control freak o nome. Eu não consigo jogar sem isso aqui, mano. A precisão que eu tenho é devido a isso aqui. Se eu tirar, eu erro o tiro. Isso aqui ajuda demais. A ideia tá falando também, mas...